Em Ribeirão, Unidade Básica de Saúde, Dr. Luiz Gaitani, que fica ali no bairro Cristo Redentor, agora sim vai atender os pacientes em novo horário após passar por processo de adaptação. A gente falava há muito tempo aqui, o Cristo Redentor é um bairro muito populoso, né? Muitas famílias moram ali, muitas casas e a unidade atendia toda a população apenas até a uma hora da tarde. Hoje, após a Prefeitura, a Secretaria da Saúde entender essa demanda e muito apelo por parte da população, o horário foi estendido, agora até às sete da noite. Já está valendo o novo horário para esta unidade de saúde aqui do bairro Cristo Redentor, Dr. Luiz Gaitani. Antes, o horário que era das sete da manhã a uma da tarde, agora desde o dia primeiro, passou a valer das sete da manhã às sete da noite. Cerca de 30 mil pessoas serão beneficiadas com esse novo horário, moradores aqui do Jardim Cristo Redentor, Parque das Oliveiras e outros bairros nas imediações. E o que será que a população achou dessa mudança de horário aí, hein? Ah, eu achei que foi bom, mas aqui, pelo bairro ser maior, deveria ser uma UPA 24 horas, que estrutura tem para fazer isso? Porque a gente está muito isolado do centro, dos outros bairros. Você acha que deveria ser ainda mais flexível o horário? Eu acho que sim. Deveria atender mais com urgência e emergência. Ficou bom demais, né? E na minha opinião também, deveria ter, no mesmo dia que inaugurou, já ter esticado esse horário, né? Porque afinal de contas são sete mil casas aqui. Então, é... Mas está bom. Eu tinha passado da hora de fazer, né? Vixe! Passou. Mas agora já está solucionado, agora é a vida que segue, né? Nossa, melhor coisa. Melhor coisa, porque a uma hora, aí como que você ia aonde? Tinha que ir para outro lugar, outro bairro. Ficou bem melhor agora. Pois é, então, pessoal, até às sete horas da noite, agora a Unidade de Saúde do Cristo Redentor. E olha só a demanda. Muita gente ali já aguardando atendimento. E parava uma hora. E muita gente ficava na fila, chegava um pouquinho antes, ficava brava, reclamava. Até porque se você está doente e precisa de uma unidade de saúde, precisa ser atendido no seu bairro, né? O deslocamento para outra unidade é muito mais complicado. Então, agradecemos à Prefeitura por atender essa demanda da população. Obrigado.